35 do artigo 5º constitucional. Superada a fase da diferença entre prescrição da ação e prescrição da pretensão, no sentido de sabermos bem que a prescrição da ação não pode ser assim denominada, não pode ser assim alcunhada, de uma vez que a ação, por revelar direito fundamental, ela é imprescritível, sabemos que quando a gente fala em prescrição, a gente fala, na verdade, em prescrição da pretensão. Aí sim, pretensão essa veiculada em uma ação. Alguma dúvida, pessoal? Se o acidente de trabalho ocorre hoje, o empregado tem que tempo para ir à justiça? Pois bem, Rayane, eu vou exatamente começar a falar, a partir de agora, acerca das pretensões acidentárias, ou melhor dizendo, das prescrições que envolvem as pretensões acidentárias. Isto é, acidente de trabalho ocorrido hoje, enquadrando-se, então, tal possibilidade fenomênica, em uma daquelas hipóteses do artigo 19, do artigo 20 ou do artigo 21, da Lei nº 8.213, de 1991. Qual é o prazo que o interessado, no caso, o empregado, tem para pretender em juízo a restauração daquele direito? A restauração do direito à inviolabilidade à vida, por exemplo? Ora, se estamos diante de acidente de trabalho, se estamos diante de ação que envolverá pretensão trabalhista, certamente o nosso pensamento nos leva logo ao inciso 29 do artigo 7º constitucional. Isto é, a prescrição das ações acidentárias é aquela prevista, naquele inciso, de dois ou cinco anos, a depender do caso? Ou será que a ação acidentária tem como pretensão, tem como prazo prescricional, em relação a tal pretensão, aqueles prazos previstos no Código Civil? Isto é, do artigo 205, de 10 anos, do artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5, de 3 anos, ou do artigo 2028, de 20 anos. Qual é, na verdade, o prazo prescricional das ações acidentárias? Pois bem, tentarei começar a responder a partir de agora. Mas antes, Rayane, e demais presentes, antes que eu consiga responder, é preciso que a gente construa um raciocínio, à luz da nova herdenêutica constitucional, e à luz, portanto, dos ditames traçados pela Constituição, esse raciocínio, portanto, envolvendo a natureza jurídica dos danos materiais decorrentes de acidente de trabalho. Decorrente de um acidente de trabalho pode, ou um acidente de trabalho pode ensejar danos materiais, danos morais e danos estéticos. Vamos, para elucidar esse prazo prescricional envolvendo as ações acidentárias, vamos trazer o exemplo de danos materiais oriundos de acidente de trabalho. Para tanto, antes mesmo de falarmos desses danos materiais oriundos de um acidente de trabalho, é preciso que entendamos sua natureza jurídica. E para entendermos a natureza jurídica dos danos materiais, eu vou trazer dois exemplos. Primeiro deles, que não tem relação direta com acidente de trabalho. Segundo deles, que tem aí sim relação direta com acidente de trabalho. Mais dois exemplos para que tenhamos mais possibilidades de entendermos os prazos prescricionais depois da construção do raciocínio. Pois bem, prestemos bem atenção. Você, hipoteticamente falando, acorda com fulano de tal que ele venha trabalhar em sua fazenda. Ora, se você acorda com fulano de tal que ele preste serviços a você na sua fazenda, aquele acordo sobre prestação de serviços tem que natureza jurídica. Mas e qual é a importância da identificação da natureza jurídica agora, nesse momento? A importância da identificação da natureza jurídica neste instante, neste momento, é extrema. Até porque é a partir dela, da identificação da natureza jurídica de determinado instituto, que conseguimos perceber quais são as regras que dão juridicidade àquele evento. Ora, quando nós definimos, quando nós definimos, quando nós delineamos a natureza jurídica de dado evento ocorrido no mundo concreto, nós conseguimos, naquele exato instante, entrever o mundo abstrato saindo dos códigos da Constituição, saindo e radiando seus efeitos e dando juridicidade àquele evento. E dizendo, portanto, que aquele fato, que aquele evento ocorrido é relevante para o direito. No exemplo citado, se eu definir que a natureza jurídica é de prestação de serviços, a regra que irá dar juridicidade àquele evento é aquela prevista ou são aquelas regras previstas entre os artigos 593 a 609 do Código Civil. Por outro lado, se eu definir que a natureza jurídica daquele evento, daquela contratação, daquele trabalhador para ir fazer certa tarefa em minha fazenda, se eu definir que não é prestação de serviços, mas que é um contrato de empreitada, eu já vejo outras regras saindo e radiando do próprio Código Civil, mas em outro momento desse código, dizendo que ali estamos diante do... que ali, que aquele evento revela uma empreitada. artigos 610 a 626 desse mesmo Código Civil. Se eu definir que aquele evento ocorrido no mundo concreto não é uma prestação de serviços, não é uma empreitada, mas sim é um contrato de emprego, eu já vejo, eu já vejo outras regras saindo de outro instrumento normativo que não do Código Civil. Eu vejo as regras saindo e radiando do artigo 442 e seguintes da CLT, dando juridicidade àquele evento e dizendo que aquele evento, que aquele fenômeno, que aquele melhor fato ocorrido no mundo fenomênico, é sim um contrato de emprego. Bom, e como é que eu defino a natureza jurídica do evento ocorrido? Eu, analisando isoladamente aquele evento, comparo com os institutos existentes em nosso ordenamento jurídico e, de acordo com o que ele se parece, de acordo com as características que delineiam aquele evento e a coincidência dessas mesmas características com institutos já existentes em nosso ordenamento jurídico, quando eu faço esse confronto e eu encontro realmente características daquele evento se enquadrando em características de institutos pré-existentes, eu digo que, aí sim, a natureza jurídica daquele evento ocorrido é aquela identificada no Código Civil ou na Constituição ou na CLT ou em outro instrumento normativo que, porventura, que por acaso regulamente aquela situação. Com isso, identificada a natureza jurídica, percebam bem, identificada a natureza jurídica, eu defino muitos elementos daí oriundos, eu defino inclusive os direitos oriundos daí decorrentes, por exemplo, se eu defino que estamos diante ali de uma prestação de serviços, terminado aquele trabalho, terminada aquela prestação de serviços, o empregado não tem direito, ilustrativamente, ao FGTS, ao saque do FGTS, tampouco à multa dos 40% daquele mesmo FGTS. Por quê? Porque a natureza jurídica ali evidenciada não é de contrato de emprego, mas sim de um contrato civil, mais precisamente, de um contrato de prestação de serviços. Por outro lado, se eu defino que ali estamos diante de uma contratação de um ruricula que utiliza a CLT de forma subsidiária, aí sim eu posso afirmar, eu posso afirmar que uma das consequências jurídicas do término daquele contrato é ou pode ser exatamente a possibilidade de movimentação da conta vinculada, da conta do FGTS na forma do artigo 20 da lei 8.036 de 90 que regulamenta o FGTS, o direito fundamental do trabalhador previsto no inciso 3 do artigo 7 constitucional. Além disso, além disso, eu posso identificar, além de direitos propriamente ditos, eu posso identificar também os prazos prescricionais decorrentes daquele evento de acordo com o que foi enquadrado no ordenamento jurídico e, portanto, se eles são, se esses prazos são, se subordinam aos ditames do inciso 29 do artigo 7 constitucional ou então do artigo 205 ou então do inciso 5 do parágrafo 3 do artigo 206 do Código Civil ou então do artigo 2028 desse mesmo Código Civil. Demonstrada a importância da identificação, portanto, da natureza jurídica dos institutos, vamos aí sim a um exemplo envolvendo acidente de trabalho. Prestemos bem atenção. Determinado empregado para ser contratado pela empresa houve a exigência por parte do contratante de ele ser proprietário de um carro. Por quê? Porque a prestação dos serviços naquela modalidade em que hora era contratada havia a necessidade de carro, de transporte do próprio empregado. Imagine que o empregado se deslocou a serviço da empresa de um município X para o município Y. sonho. Nesse meio tempo ele sofreu um acidente. O carro para desviar de um boi, de um animal que ia atravessando a pista precisou frear bruscamente e então capotou. Decorrente desse acidente o empregado sofreu avarias físicas, avarias psíquicas e em seu carro. Ora, para restaurar as duas mãos que ele quebrou, para restaurar a perna que ele quebrou, ele foi, ele precisou se submeter a várias cirurgias, gastando o importe de 10 mil reais. Para se recuperar do trauma do acidente, portanto, de danos psíquicos, ele precisou gastar 5 mil reais com psicólogo e psiquiatra. Pois bem, é óbvio, claro, é nítido que ele empobreceu, nesse caso, o importe equivalente a 15 mil reais. 10 mil com as cirurgias e 5 mil com o psicólogo e o médico psiquiatra. Mas, além disso, além desses 15 mil, ele precisou gastar mais 20 mil para consertar o seu carro. por certo, também, ele ficou mais pobre 20 mil reais em relação àquele evento. Vejam só, ele gastou 15 mil para tratar de sua saúde física e de sua saúde psíquica, por certo, dano patrimonial 15 mil, assim? Ele precisou gastar dano patrimonial também 20 mil para recuperar o seu carro. A pergunta que não quer se calar é a seguinte. é a seguinte. a seguinte. O o